Comprometido em oferecer o melhor atendimento aos seus associados, o Setaporte mantém na área de saúde bucal um serviço odontológico que faz toda a diferença para quem busca agilidade e qualidade. Confira na reportagem a seguir. O Setaporte acertou ao escolher a Órion Benefício para administrar o serviço odontológico do sindicato. Só em 2013 foram registrados mais de 14 mil atendimentos nas unidades de Santos, Guarujá e Cubatão. A parceria com o Setaporte já existe desde 1998, quando o Setaporte contratou a Órion para implantar e administrar o departamento odontológico do sindicato. Em Santos, os associados e dependentes têm à disposição dois consultórios super equipados. O atendimento funciona dois dentistas sempre em cada período, são dois consultórios, em média mais ou menos oito pacientes por período e sempre dois dentistas atendendo juntos. E são vários tratamentos oferecidos gratuitamente. Que abrange toda a área de odontologia, desde a dentística, que é a parte estética, a parte de tratamento de canal, cirurgias e etc. Odontopediatria para as crianças. Quando há casos em que o paciente precisa dos serviços de próteses, o preço sai bem mais em conta do que o cobrado nos consultórios particulares. O associado tem um desconto, por ser associado a gente usa uma tabela. Estética, quando é clareamento e a ortodontia. Emília não abriu mão do benefício e vem ao consultório periodicamente. Já vi tratamento de canal, colocação de prótese, extração. Minha filha também já, numa ocasião, ela teve que usar aparelho, todo tipo de tratamento. As crianças dos projetos da Fundação Setaporte também não ficaram de fora. Elas são atendidas de graça na unidade móvel em Guarujá. Ela tem um consultório odontológico, um consultório médico integrados e ela hoje atende as crianças dos projetos que a Fundação Setaporte mantém. Já a parceria firmada com a Oral Evolution, desde 2008, ampliou a cobertura odontológica com serviços de ortodontia e implantodontia. A equipe é formada por dentistas especializados, que utilizam os materiais mais modernos e as técnicas mais avançadas. Em relação a ortodontia, uma vez sendo associado do Setaporte, oferecemos aqui uma manutenção incluída juntamente com o aparelho ortodôntico. Ou seja, o associado pagará no consultório somente a manutenção ortodôntica. Para João Carlos, que há dois anos está com o aparelho, o benefício é um sucesso e ele recomenda o serviço da clínica. Se por um acaso todos soubessem, além de ser um trabalho excelente e o barato mais econômico, aí ficava muito melhor para todo mundo. Gabriela também conta que está muito satisfeita e elogia. Eu acho o tratamento muito significativo, está tendo uma resposta muito boa, meus dentes estão ficando certinhos no lugar e eu estou muito feliz, contente com o resultado. São iniciativas como essa, com compromisso social, que confirmam o sucesso das parcerias com o Setaporte. Nesse ano de 2014, vai haver uma modernização total no departamento odontológico do Setaporte. Inclusive, mudaremos aqui na subsede, aqui na sede central do sindicato, devemos mudar de andar, com novas instalações, com equipamentos todos novos, modernos. A gente está avançando, procurando cada dia mais evoluir na qualidade de atendimento ao associado do Setaporte. A Órion Benefícios atende nos seguintes endereços. Em Santos, na rua 15 de novembro, 172, quarto andar, no centro. No Guarujá, rua Monteiro da Cruz, 482, em Vicente de Carvalho. Já em Cubatão, a unidade fica na rua Pedro de Toledo, 155, autos, no centro. A Oral Evolution tem consultórios em Santos, na avenida Conselheiro Nebias, 793, conjunto 13, no Boqueirão. E em Guarujá, na rua Rio Grande do Sul, 43, sala 7, em Vicente de Carvalho.